Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui o Senhor falou de uma maneira bastante completa. Ele falou para os homens e falou para as mulheres. E ele falou dos dois homens trabalhando no campo, no seu dia a dia. Não falou que estavam numa reunião, não falou que estavam orando, mas no campo, no dia a dia. E duas mulheres também, trabalhando no moinho. Naquela época as mulheres para fazer comida tinham que moer a própria farinha também. Então estavam lá preparando comida. Há tempo as mulheres não eram como hoje, não é como hoje, que trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa. Era a cultura da clégua. E daí o que aconteceu? O Senhor falou que o que pode acontecer é que, nesses momentos, dois homens estarão no campo. Um será tomado e o outro fica. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Então a pergunta é, inclusive hoje, tem cristãos, que quando ouvem a nossa palavra sobre arrebatamento dos vencedores, o arrebatamento antes da grande tribulação, eles nos criticam. E falam que não é assim, que quando Jesus voltar, todos vão ser arrebatados. Então logo no início desta reunião, queridos irmãos, eu já quero dizer para vocês, essa palavra que foi falada, foi falada para cristãos, para crentes, para irmãos da igreja. Alguns dizem, não, quando falam assim, um será tomado e deixado o outro. Esse que é deixado, o que é tomado é crente, o que é deixado é o entrédulo. Bom, então vamos ver, sabe irmãos, quando a gente lê a palavra, a gente tem que ser bastante cuidadoso. Quando lemos a Bíblia, nós temos de prestar atenção para todos os versículos. Olha só, irmãos, depois que Jesus falou, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Depois que ele fala que duas estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha só o versículo 42, o que ele fala. Portanto, vigiai. Vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É falado para nós na igreja. A palavra que não é para incrédulo, não. Não é certa a interpretação de que dois estarão no campo, um será tomado e deixado ao outro. Ah, quem é tomado é cristão, quem é deixado é incrédulo. Não. Tudo que é falado aqui é para nós na igreja. Eu falo assim porque senão a gente vai dar desconto para a palavra. Ah, essa palavra não é para mim, essa é para mim. Não. Eu vou usar assim um português mais moderno. Portanto, vigiem. Vigiem. Por quê? Porque vocês não sabem em que dia vem o seu Senhor. Se aquele outro fosse um incrédulo, precisa vigiar? Se Jesus, quando vier, todos os crentes vão ser levados e ficam só os incrédulos, a gente precisa vigiar? Não precisa vigiar. Se Jesus vai vir e vai ler todos os crentes vão ser levados, como muitos pregam hoje, entre os evangélicos, quando Jesus volta, vai todo mundo, ninguém vai ficar. Então, por que Jesus fala aqui para vigiar? Se é para vigiar, é porque esse que ficou também era discípulo, também era irmão, também está na igreja. Então, esses dois, de quem um é tomado e o outro é deixado, esses dois são da igreja. Por isso, a gente precisa vigiar. Essa palavra vigiar é a chave de tudo. Porque se Jesus levasse indiscriminadamente, indistintamente, todos os crentes nos vigiar, porque ele volta, nós vamos todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É muito triste a gente perseverar até momentos antes do arrebatamento. E a gente desiste, ou falha, ou cai. É que nem o dito popular, nadou, nadou e morreu na praia. Nós não queremos isso. Nós queremos perseverar até o fim. Para que, quando o Senhor volte, querido irmão, querida irmã, nós sejamos aqueles que sejam tomados. Todos nós possamos ser tomados e que ninguém fique. Amém. 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 Amém.